Alô, alô, meus amigos, eu sou Silvio Luiz novamente e com vocês, completando o time nesta transmissão, Mauro Beto. Obrigado, Silvio, é sempre ótimo estar ao seu lado e mais ainda de um grande jogo que promete muito. Sabe o que está faltando? Está faltando aparecer um pezinho bem caprichado ou um penacho bem iluminado para tirar esse zero do placar. Pode seguir, pode seguir que não tem ladrão. Vai, 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 sai só o vídeo, manda. Foi uma belíssima tentativa, porque não há tempo para mais nada. Zero a zero. Vamos para os 45 minutos finais. Vamos lá. Diego gosta. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Ele fez tudo certinho, bateu muito bem e é para bater palmas mesmo pela bela jogada. Ele fez tudo certinho. Ele fez tudo certinho. E agora, pelo amor da minha netinha, esse gol perdido foi igual ao outro. Já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve. Não há tempo para mais nada. Vim do jogo. Que lindo. Quem gosta de futebol vai gostar de zero a zero como esse que fazemos aqui hoje. Vai para casa. Esse é o jogo que qualquer um gosta de jogar e que qualquer torcedor gosta de ver. A mais nós, jornalistas, ficamos muito felizes quando a gente tem o privilégio de vir uma partida como essa. Fechamos mais uma transmissão nesta tarde. Quero agradecer ao Mauro por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Opa, opa, opa.